Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Voltan e galera, estou trazendo conteúdo totalmente diferente pra vocês E quem acompanha as lives já tem uma noção do que seja, o que eu estou trazendo hoje é o jogo Perfect World Mobile Galera, já é um jogo conhecido internacionalmente, ele já é grande internacionalmente e agora eles trouxeram uma experiência pro mobile Então tem como você jogar onde e quando quiser, ele é totalmente traduzido para português, ele tem versões no iOS e Android E galera, é o seguinte, no vídeo eu vou estar explicando pra vocês como personalizar os personagens, fazer algumas missões E também tem eu jogando com o PH, com a Babi, com o Coringa, o modo confronto 6x6 que abre todo domingo às 20h Galera, tá muito, muito incrível esse jogo, o gráfico tá incrível, espero muito que vocês gostem E não se preocupa porque tem um guia no jogo que vai estar te ensinando tudo até você chegar a um certo nível e confrontar seus amigos E galera, pra quem acompanhou também as lives, sabe que dá pra vocês jogarem com a gente, se juntar com a gente lá no nosso servidor O link tá na descrição, é só baixar o jogo, entrar lá e a gente se encontra por lá E eu vou deixar nos comentários fixados também alguns códigos pra vocês resgatarem algumas premiações lá no jogo E até 150 mil pratos Corre lá, baixem o jogo e sem mais delongas, bora pro vídeo Gente, olha esse gráfico Olha a musiquinha Olha, né, muito lindo Gente, é encantador Tem três Tem três opções Vou colocar em volta aberto Elfos alados Os indomáveis Os humanos Nossa, que roupa mais linda Nossa senhora Ah, mano Eu acho que eu vou ser essa Tem como não, olha isso, coisa mais linda O que vocês acham dessa? Eu acho melhor essa Tem como dar o cabelo, mano Quero ser loira Ou cabelo branco Vou colocar o cabelo branco Ah, eu não sei o que que eu mudo aqui O que que é pômulo? Ah, é a maçã do rosto Ah, que bonitinho, véi O que que vocês acham desse brilhinho aqui no rosto dela? Gostei desse narizinho Acho que vai ficar bonito Vai ser um diferencial Não tá diferente Tá, então eu vou passar um batomzinho normal Caramba, dá pra fazer multicolor Isso daqui Calma, calma, calma Não me apresse, hein Senão eu não consigo pensar Sheila Beula Sheila Beula Falei o nome Vou colocar Nat Love Não sei se souberem o porquê Ah, não Carolina Júpiter 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 Ok, onde eu estou? Nossa senhora Vamos ver isso Que isso? Olha esse poder, véi Vou fazer esse daqui do raio Gente, tem como vocês baixarem o jogo e entra no... Não, é SSA01 O nosso servidor E dá pra gente se encontrar lá, galera Vou tentar já fazer algumas missões Caramba, dá pra você colocar um filtro no jogo, mano É um anjo, né Que caiu do céu, né Nossa, olha essa roupinha aqui Galera, vou tentar pegar, fazer alguma missão aqui Mas provavelmente ainda não tem Caramba, tem muita gente aqui, mano Caramba, mano Eu preciso colocar coins aqui nesse jogo Olha isso, mano Nossa senhora Olha essa asa Ah, essa é a asa do começo do jogo Caramba Ah, eu acho que eu vou domar um cavalo agora É isso Vou domar um cavalo agora Saudações nobre e gracioso Elfo alado Descendente dos deuses Olha lá Alguém me disse que você poderia me arranjar um cavalo para a Cidade das Plumas Ó, vai me dar um dos melhores cavalos Que isso Gadão, né Você terá que descobrir uma maneira de domá-los Tá, eu tenho que escolher um cavalo Iniciar Tô aqui pra esquerda Excelente Será que eu já domei o cavalo? Calma Irruo Espírito, cavalo selvagem Ai, errei, errei Ai, não, não acredito Errei, mano Consegui Agora eu entendi Agora que eu entendi Consegui Ai, a masmorra fechará em 10 segundos Consegui domar Domei já, fi Que isso Ah, mano Que coisa mais linda do mundo Meu Deus Vou explicar pra vocês Aqui em cima, ó Tá vendo? Debaixo da fotinha dela Em cima Tá ali, ó Guarda link É só você, tipo assim Clicar, entendeu? Você vai clicando toda hora Porque eles vão te levando O bonequinho vai O personagem vai andando sozinho Aí, ó Ela sempre tá falando O que é pra você fazer, hein Então isso daí Já ajuda muito, ó Porque você vai começar Entendeu? Aí aqui tá aqui, ó Cavalgue pra se encontrar Com um guarda Aí é só clicar aqui Guarda link Que já vai levar você, entendeu? Tipo Ele vai explicando tudo, entendeu? Então tá bem fácil De entender o jogo Ah, agora sim Cheguei na cidade Cipá Galerinha Eu acho que eu vou ficando Por aqui nesse jogo hoje E outro dia Eu volto Continuar a história aqui Eu acho que eu vou terminar Esse modo história em off E da próxima vez Eu já apareço pra Em combate E tudo mais Pra mostrar mais pra vocês Mas é basicamente isso, gente Galera Nessa primeira parte do vídeo Eu terminei de explorar O jogo sozinha, né? Fiz algumas missões Do meu cavalo e tudo mais Só que agora No outro dia A gente pegou E montou um time Pra jogar o modo 6x6 Que abre todos os domingos Então juntou eu Babi Coringa E PH Pra jogar o modo 6x6 E é isso Então bora Já entrou Já ou volta? Já entrei Já tô aí na sala Já Daqui a pouco vai ter o evento Tô orando, fi Vamos ver se a gente vai ser capaz De ganhar de alguém Pronto Agora apareceu Falta só um cara Falta só um cara agora Mandei pra ele também Falta um só E fechou o time Mandei pra ele aqui Tem um cara aqui Olha Entrou, entrou Superpoderes aqui Nossa, nós estamos com 6 agora Caramba, 95 Level do menino Tá ligado que o modo de jogo agora É o 6x6, né? Sim Que isso? Mano, vai dar só nós agora Chegou o pessoal mal Não, mano Vou te proteger Pegar Fica com medo não Eu tô com medo, velho Já tô morrendo de medo Desses 6x6, velho O meu é mais ruxadão, fi Então eu vou ter que Ruxadão Falando aqui Vai soltar o combustão Olha só Olha o cara aqui O telador aqui Dançando do lado aqui DG, gado A gente tá seguindo o PH É, eu acho que eu tô seguindo Real, mano Não tô conseguindo andar Não tô conseguindo andar Toda hora Eu tenho que andar aqui, não Como que eu paro de seguir? Pera, o que aconteceu? Eu acho que tem um botão Seguir, mano Sou o líder Só não faz merda Você não é líder, não Rejeitei Rejeitou Lá o de VT Sou o líder Eu concordo ou rejeita? Rejeita, rejeita Rejeita, voltando pra vir nada Sai do... Tem até quinta, galera Que da hora Então bora Vou puxar outro aqui Eu acho que não, entendeu? Vou botar o aqui então, hein, galera Vai, dale Aceitar Aceitei Vai, Coringa Vem, Coringa, bebê Bora Ah, deixa ele, mano Nóis vai remassar Ih, tem uns gadão aqui Pra gente bater, véi Ah, ô, gadão Não vai matar os gadão não, véi Tem uns gadão aqui, véi Alguém tem que me curar Quem que cura? Eu tô matando aqui Quem que é clériga? Clériga Aprenda uma magia de curar aí, véi Transformar Tem que virar o tigre Eu tenho que virar o tigre Trigre Três pratos de trigo Para três trigres tristes Como é que eu vou virar o tigre? Eu queria entender, mano Vou perguntar pra ele Eita, tem uns... Como que eu viro o tigrão, mano? Faz o rugida aí O problema é que eu não sei exatamente qual é Porque eu jogo de bruxo Não sabe não, pivete Eita Vai ser amassado, filho Eu testei aqui semana passada Pega, mano Eu tô dando combada de 37k de dano Olha lá, 22k de dano Só um combustão 10 pro camarote, bebê Que isso Pelo amor de Deus, pega Ah, vai vir Que enganar quem Nossa, tô dando 30k de dano também no meu skill aqui, véi Eu quero fazer isso igual do tigre, mano Vou tirar esse cristal aqui, véi Esses caras aí nós vamos jogar contra eles, pega O cara já tá com 2.1m de dano, mano Tá maluco, véi Não, eles são nossos amigos, mano Eles vão completar o nosso 6v6, pô Vai ser eles Eles podiam... É, mas o outro time vai ser 6 caras igual eles Porque é balanceado, tá ligado É, cara Estamos ferrados Cura Eu tô tentando curar aqui É, no arco Vixe, tem que cancelar Só que eu não sei se o do... É, o frigate é o nome É, enchei um pouquinho aí Um pouquinho nada, né Mas... É, pra mim... Babi, eu vou morrer, eu vou morrer Vou clicar de novo, ó Ai, cara Você tá debaixo do cara, PH Pode ir do monstro Não, não, eu voltei Eu tava dando a volta De novo, PH, de novo, de novo Boa, boa É, quando você vê que eu tô com morrendo Tem que clicar nesse time aí, velho Se dá bem que pode ser o inferno Se imagina se fosse o mundo inferior E lá, de novo Sangue feiral Sangue feiral Nossa, ia ser muito chato Ele dá vida pra esse reivindicar aqui Caramba, tá vindo um monte de trem aqui, agora Meu Deus do céu Galera, já tá batendo É, de lá, é muito difícil Vê lá, galera Os caras fizeram 5 milhão de dano, mano Que isso Esquece Quando eu viro o tigre Eu não bato muito, mas eu defendo muito Olha, o Repack morreu, mano Ele foi e morreu de propósito Foi, quase morri O Repack, ele foi na gol Sucesso É viver Galera, nessa parte a gente terminou de jogar aleatório É só pra ir aquecendo mesmo Mas é agora que o bicho pega no 6x6 É agora, hein Já tá valendo, já tá valendo Prepara Quem sabe jogar de longe, joga de longe Quem sabe jogar de pé, joga de perto Beleza, vai jogar de longe Vai jogar de longe Vai jogar de longe Olha, eles tão falando Peraí, peraí Tô perto Ele falou pra focar no bárbaro deles Falou pra focar no bárbaro deles Então bora, bora, bora Mas quer dizer que eles vão focar em mim também Sai da frente, cunha gás Pega a cover, pega a cover Ferrou, ferrou, ferrou Caramba, eu acho que eu tô... Ei, cadê o cara? Tô batendo no meu aqui atrás Nossa, o Daniel já tá apanhando Daniel vai morrer, Daniel! Mano, ele me deu um tichão aqui Ele me matou, véi Nossa, ficou só eu, filho Já era Cadê, mano? Cadê, mano? O quê? Eu morri? Só de diversão Morreu não, coriga, vai Morreu, mano Eu não morri não, mano Que isso? O que aconteceu? Eu morri? Eu morri Olha aí, só eu sobrevivi, mano Eu sou a lenda, olha aí, ó Eu tô telando alguém aqui, mano Tá tudo parado aqui pra mim, mano Você tá deitado no chão, Peraí Pra ser recita Tô não, tô deitado no chão Ai, derrota, mano Calma, calma Eu não tava deitado não, galera Tava vivão Vamos lá, limpa assim Vamos montar uma estratégia Vamos montar uma estratégia Pera, já morremos? Já Já acabou, filho, agora é outra Eu fui desconectado, mano Eu pego a liga, calma e mando o cara pedir pra eu seguir ele de novo Peraí Nossa, deu um sacode, velho Ah, mano, o que é isso? Eita, é nós contra dois só? Acho que a gente leva Nós contra dois, cara? Ah, não, não é possível Você vai perder agora Mas o Coringa saiu Não, me chama, por favor, mano Já era, Coringa Já era, mano Ah, meu Deus Vamos embora, vamos embora Vai que eu tô assistindo você Coringa caiu Coringa caiu, não tem problema Coringa caiu Nossa senhora Eita, que isso, velho Meu Deus Aê, mano Vitória Cortava também É, rapaziada Encaixei aqui o gameplay Agora esquece, mano Vou chamar o Coringa de novo aqui Peraí Caraca, o nosso time tava cinco contra um E eles comemoraram É isso mesmo É lógico, todas essas vitórias Me chama pro squad O pessoal quer fazer Bora, bora Ó, a Rachel tá vindo Tá vindo que nem um leão Eu tô lá atrás, eu tô indo nela A sacerdote vai morrer Ixi, tem a Lola Caraca, ela tá vindo atrás de mim aqui, ó Ela vinha atrás de mim, me ajuda Que isso, morri? Ai, vou morrer Meu Deus Amassada Que isso Que amassada, mano A Rachel tá sendo amassada aqui, mano A Rachel tá sendo amassada Amassei a Rachel Amassei a Rachel Ela morreu já Tô telando o Coringa Coringa não, o Coringa tá me jogando, pô Vamos matar esse outro aqui Uai, tem um arqueiro aqui Quem que é um arqueiro? Uai, mano Repenta Nossa senhora, Mariana Que isso, essa maravilha, cara Nossa, mano Vou falar pra eles aqui Tigrão tá bravo, filho Bom, galera, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like Não esquece de entrar no link da descrição Que a gente vai se ver por lá Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho